Em fevereiro, 11 anos de bastidores. O lado mais divertido do carnaval está aqui na Rede TV. Artistas, celebridades, gostosas, bombados, foliões e você. Nas lentes de Dr. Ray, Mirella Santos, Iris Stefanelli, Adriana Bombom e grande elenco. Apresentação Nelson Rubens e Flávia Noronha. Em 2012, o lado mais divertido da festa é nos bastidores do carnaval. A partir do dia 17 de fevereiro.